Eu acho que se a gente olhar para a morte com menos medo, porque o nosso maior medo de todos é o de morrer. Então que tal aliviar esse medo um pouquinho, assim? Que tal não olhar para isso como uma coisa tão terrível? Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Fato. Fiz uma peça uma vez chamada Vem e Vai, o caminho dos mortos, que era uma peça que contava um pouco a trajetória, inspirado nas mitologias indígenas sobre morte e renascimento. Então como diversas culturas indígenas entendiam o que acontecia depois da morte. Você morre, o que acontece com o seu duplo, o seu espírito, ou como eles chamam, o seu vacá? Uma das coisas que essas mitologias indígenas contavam é que quando a pessoa morre, ela tem que ser esquecida. Ela não tem que ser lembrada, ela não tem que ficar, você não tem que ficar velando aquilo, você não tem que ficar guardando foto, chorando a memória do morto. Não, você tem que desapegar de tudo o que era do morto. Todas as coisas tem que ir embora, tem que queimar, tem que jogar fora. Foto nenhuma fica. Então é assim, acabou. A pessoa morreu, acabou. Isso, na mitologia deles, isso facilita a travessia dessa alma que abandonou o corpo. Porque quanto mais você chora ao morto, quanto mais apegado, mais dificuldade essa alma vai ter de seguir o caminho dela. Isso foi tão forte pra mim que eu falei, caramba, quando eu morrer eu não quero ser lembrado. Eu não quero mais ser lembrado quando eu morrer, eu quero que apague tudo. Tanto que eu comecei a pensar assim, tá, e se eu morresse amanhã? Vão entrar aqui, vão abrir meu computador, vão ver minhas coisas, todas as coisas. Não, eu quero apagar todos os vestígios que eu tenho. Comecei a bater uma pira assim, pra poder, pra que eu conseguisse ter a minha travessia tranquila depois da morte. Uma das cenas que eu criei, eu peguei uma caixa que eu tinha, que eu guardava de muitos anos, só com coisas, lembranças da vida, coisinhas que me deram, coisas que escreveram. Eu ia guardando, guardando, guardando. Presentinho, cartinha, não sei o quê. E numa das cenas que eu fiz lá de improviso, eu levei essa caixa e queimei. Fiz uma fogueira, simbolizando um processo de morte ali na hora. Queimei várias fotos 3x4 que eu tinha desde pequeno, assim, uma coleção de fotos 3x4 que eu tinha. Todas as idades, assim, colecionadas. Joguei, queimei tudo. E pra você ver que teatro, assim, teatro quando é sério mesmo, é sério mesmo. Eu tava estudando a coisa, mas eu só ia entender o que era aquilo, pra mim, na minha cabeça, era eu só vou entender isso se eu conseguir desapegar dessa caixa. Claro, quero ser lembrado. Claro, tem essa parte do ego que não quer morrer nunca, né? Não quer ser imortal. O homem tem esse desejo de ser imortal, né? Quer viver não sei quanto tempo, ficar prolongando a vida. Não desapega, não aceita que morrer faz parte do processo. Porque depois dessa peça, em 2007, o Vem e Vai, a minha relação com a morte mudou completamente. A forma como eu olhava pra morte, sabe? Começou a ser um assunto importante pra mim. Eu comecei a querer pesquisar como outras pessoas entendiam a morte. Então, por isso que eu cheguei no conto do Garcia Marques. É um livro de contos do Garcia Marques só sobre morte. Que ele escreveu quando ele era bem jovem. Tinha 23, 24 anos. Quero saber como é que o Beckett entende a morte, o tendência entende a morte. Quero ver como outras pessoas me apresentam a morte fora dessa ideia tão terrível que a gente tem da morte. A gente é ensinado a evitar a morte ao máximo. Quando eu acho que se a gente se aproximasse mais da morte, se a gente aprendesse mais com a morte, a gente aproveitaria mais a vida. A gente saberia mais o que a gente está fazendo aqui. Quando eu paro pra pensar, e se eu não for lembrado por nada? Se eu não for lembrado por nada? Se tudo que eu fiz acabou realmente com a minha morte. Então, o que é que foi a minha vida, se não algo realmente pra o meu crescimento espiritual, vamos dizer assim. Pro crescimento daquilo que continua depois que eu morrer. Porque é isso que tem trabalho. Se eu vou morrer e alguma coisa vai continuar, o trabalho é sobre isso que vai continuar. E a gente está muito mais preocupado com isso que está aqui, que vai morrer. A ideia de que eu posso não ser lembrado por nada, ao mesmo tempo que é assim, Oh, meu Deus, eu vou ser esquecido, ao mesmo tempo que tem isso, sim, eu gostaria de ser lembrado. Não sei por que exatamente, mas eu gostaria de ser lembrado. Mas ao mesmo tempo também tem um... Um... Ah, é ok, então... Ok, então eu não vou ser lembrado por nada disso? Ah, então vamos relaxar, né? Sabe, tem uma coisa que ele descarrega, assim, de... Ok, não preciso fazer nada pra ser lembrado, porque não vai ser, no fim vai ser esquecido. Fazendo por você, você já está fazendo pelo mundo, assim, assim, é uma... É matemático, não tem erro. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti